Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Everton, eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar um pouco sobre o kit do design 5.0 Mais uma vez, sai uma nova versão do kit design Eu tô gravando esse vídeo aqui pra falar algumas informações muito importantes pra você Que tá interessado em comprar o kit design, mas tem medo ou tá com alguma dúvida E essas dúvidas não são esclarecidas aqui no YouTube Então eu tô tirando todas as dúvidas aqui nesse vídeo E é muito importante que você fique até o final desse vídeo Porque tem um alerta muito importante também que eu quero passar pra você Alertas de pessoas que estão tentando comprar o kit do design 5.0 Estou caindo em golpes aqui na internet Porque eu estou comprando pelo lugar errado E aqui nesse vídeo eu vou te passar essas informações E vou te falar também o lugar mais correto e confiável que você tá comprando, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo porque essas informações vai valer muito a pena E vai decidir se você vai ou não comprar o kit do design 5.0, fechou? Então bora pro vídeo Bom, não sei se vocês sabem, mas o kit do design 5.0 já teve outras versões Como por exemplo a 3.0 e a 4.0 E eu tive acesso a essas versões e agora eu tô tendo acesso a versão 5.0 também E basicamente o kit do design 5.0 é mais uma versão atualizada De todos os packs que já tinha anteriormente Então você vai ter acesso a arquivos do Photoshop, do After Effects, do Adobe Premiere Tudo pra você estar utilizando aí seus negócios Tudo isso dentro do kit do design 5.0 E você vai ter também acesso a algumas aulas mostrando como é que você vai fazer Pra estar acessando essas aulas Pra estar baixando os arquivos Pra estar instalando as ferramentas como o Photoshop, Adobe Premiere E também algumas aulas falando O passo a passo mostrando como se fosse uma aula mesmo Como você fazer as edições nessas plataformas, nesses programas, tá? O kit do design 5.0 é pra quem tá começando agora no mercado Não sabe baixar uma ferramenta, não sabe usar o Photoshop Não sabe editar uma imagem Então lá dentro do kit do design 5.0 Tem todas as aulas possíveis pra você estar começando nesse mercado E também pra você estar aprendendo a mexer nas ferramentas, nos programas Tudo passo a passo direitinho, tudo bonitinho Se falar também que muita gente compra o kit do design 5.0 Ou simplesmente porque quer ganhar tempo, tá? Imagina só, você é um trabalhador do iDesign Tem diversas entregas pra fazer De pessoas que pediram a você há uma ou duas semanas E você tá com pouco tempo pra fazer a criação das imagens dela Pra fazer a criação dos projetos E você não tem tempo, cara Então basicamente as pessoas vão lá Compre o kit do design 5.0 Porque lá dentro da área de membros do kit do design Tem todos os packs possíveis que você tá utilizando E basicamente você pode pegar esses packs Fazer apenas uma edição E entregar o cliente o mais rápido possível Então por isso que o kit é muito bom Porque geralmente o profissional ganha tempo E isso consegue fazer com que ele entregue um trabalho melhor E o cliente também gosta do seu trabalho E faça mais pedidos pra ele Então basicamente você vai aprender a como fazer artes para redes sociais Artes para Photoshop Artes para Instagram Marquinha digital Para comércio Açaí Todo tipo de comércio que você tiver E a noção Dentista Negócios locais também Você vai ter acesso a esses packs Tudo pra você tá mexendo É só você baixar o arquivo Abrindo um programa E você começar a edição dele Não tem segredo algum Então basicamente você tem que seguir Três passos muito importantes O primeiro deles é você entender Como é que funciona O kit do design 5.0 Você vai ganhar acesso à área de membros Então depois você comprar É só você logar na área de membros E escolher o modelo que você quer mexer Você quer editar Pra estar utilizando o seu negócio O segundo passo é simplesmente você pegar o arquivo Que você baixou Tudo bonitinho Como desenhar nas aulas dentro do kit Abrir ele no programa E começar a edição Da forma que você quiser E o terceiro passo E o mais importante é você aprender a ganhar dinheiro com isso Como assim? Você pode ganhar dinheiro Trabalhando como design É muito simples fazer isso Você já tem aí vários packs formados É só você fazer a edição Você pode muito bem trabalhar como freelancer Certo? Se cadastrar nesse site de freelancer Como design E você fazer um portfólio bem bonito Jogar lá dentro dos sites de freelancer E assim que as pessoas começarem a entrar em contato com você Você vai dar o seu preço Você vai entrar em acordo E tudo mais E aí você vai começar a pegar o básico ali De como trabalhar como design e finance E aí você vai ganhar um dinheiro extra Porque todo mundo quer um dinheiro extra hoje em dia E o kit do design 5.0 Favorece muito isso Porque entregam variedades de packs Para você estar utilizando E todos os clientes até hoje gostam disso Não tenho nenhuma reclamação E eu trabalho como freelancer de design também E eu ganho o dinheiro extra Trabalhando com isso Eu recebo vários pedidos aí semanais E eu consigo ter uma renda bem bacana Apenas com o material que tem lá dentro do kit mesmo Eu só baixo, faço a edição, mando pro cliente Ele gosta de fazer pagamento E eu consigo receber tudo direitinho Como eu falei pra vocês Quando você adquiriu o kit do design 5.0 Você vai ganhar acesso ao área de membros Você vai ganhar também acesso a todas as atualizações Ou seja, toda sexta-feira O dono do kit do design Coloca um pack novo lá dentro Da área de membros E você não paga nada adicional por isso Pode ficar tranquilo Você vai ter acesso a isso também E você pode fazer tudo isso A partir do seu computador Ou do seu celular Tem muita gente que fala Que você precisa do computador Pra até editando Mas não Você não precisa Você pode fazer também pelo celular Basicamente também você pode assistir Todas as aulas no seu celular No notebook também Embaixo você tem um aparelho Conecta a internet E você tem acesso Bom, agora eu vou falar um pouco Sobre o que você vai receber Lá dentro do kit do design Algumas coisas Alguns packs bem importantes Eu já falei antes Mas vai estar passando alguns aqui pra você Basicamente você vai ter acesso A mais de 80 pacotes de artes Para redes sociais Pra você estar trabalhando 42 mil artes Pra edição gráfica Pra você estar trabalhando também Caso você estar trabalhando uma gráfica 30 mil arquivos para videomakers Então se você trabalha também Construindo assim E editando um vídeo Pra alguma pessoa Então você vai receber esse pack aí Vai te ajudar muito também E tem vários outros packs Como de açaí Como de empresariais De marketing E tudo mais Tem tudo isso lá dentro Bonitinho Tudo separadozinho É só você escolher o seu pack Baixar Fazer o download E começar a sua edição Outra coisa muito importante Também que ninguém fala É que o kit do design 5.0 Te dá um certificado De conclusão de curso Mostrando que você está apto A trabalhar como designer Com edições de imagem Tudo mais Tudo bonitinho Certificado Além de certificado Você também vai ganhar As aulas práticas Lá que eu falei pra você Tudo bonitinho Mostrando de fato Como é que você faz As edições Caso você seja um completo Iniciante do que eu trabalho Com edição de imagem E você vai ter acesso também Ao grupo secreto de alunos Pra você ter a oportunidade De tirar dúvidas também E também conhecer outras pessoas novas Que estão no mesmo nível que você E ali você troca experiências com elas Então agora que eu já falei tudo pra você Lembra que eu falei no início do vídeo Que tinha várias informações Bem importantes pra te passar Então cara Tenha um alerta bem importante Porque tem muita gente Fazendo pirataria Hoje na internet Tem muita gente fazendo picaretagem Passando acesso falso pra você Assim você compra Inclusive tem uma pessoa Que veio através do meu whatsapp Falar que comprou O kit do design 5.0 Através de uma pessoa Lá no tiktok Que falou com ela Comprou Depois que ela fez o pagamento Simplesmente ela não recebeu nada Cara Nem acessam a linha de membros Nada Ela perdiu todo o dinheiro E pra que você não cair nesse golpe Eu vou deixar aqui abaixo O link oficial do kit do design 5.0 Você tá acessando E vou deixar também o meu whatsapp pessoal Pra caso você tenha alguma dúvida De como comprar Você tá me chamando também Pra que eu possa passar o link Confiável e seguro Pra você fazer sua compra Então qualquer dúvida O meu whatsapp tá aqui na descrição Também Eu vou deixar nos comentários fixados Pra você ter acesso E qualquer dúvida É só me chamar Pra ser um honro Poder compartilhar minhas experiências Com você Ficar suas dúvidas Tchau